A internet é boa para muitas coisas, até para iniciar uma carreira de artista plástico. E foi assim que um jovem pintor aqui da nossa cidade realizou sua primeira exposição de obras de arte no saguão da Prefeitura de Campo Bom. Iniciar uma carreira nas artes não é uma tarefa fácil. Mas quando surgiu a oportunidade, o jovem pintor hamburguense Jefferson Quadros, de 22 anos, não deixou de aproveitar. Ele realiza sua primeira exposição de arte no Centro Administrativo de Campo Bom. O talento para o desenho, que se revelou na infância, passa agora para a pintura em telas. Desde 2007, quando meu pai deu a primeira tela para mim, comecei ali com as cores verde, depois a vermelha, né? Daí eu fui desenvolvendo, eu queria fazer uma coisa abstrata a princípio, né? Daí eu fui desenhando, fui desenhando e fui incrementando elementos ao desenho. O convite para a exposição veio de sua amiga Andressa Balparda, através de um site de relacionamento. Primeiramente, né? Eu tinha feito uma exposição aqui há dois anos atrás e eu achei muito legal o espaço, né? Eles dão bastante oportunidade aqui em Campo Bom. E eu me lembrei dele porque, inclusive, os trabalhos dele são incríveis, né? Eu nunca tinha feito uma exposição e eu achei uma oportunidade ótima, né? Para ele iniciar aqui, né? E é o que está acontecendo. Além de pintar, ele revela que está escrevendo um romance, que deve ser lançado no final do ano. O artista também escreve poesias. Se tratar de poesia, eu gosto mais do gênero mais assim romântico e tal. Eu tenho uma, assim, não consigo me conter diante da magnitude de suas feições, que tua plena e tranquila paz a mim traz profundas emoções.